Pode vir de perna aberta Pode vir de perna aberta Seu Eripoce Seu Eripoce Que quê no beat? Falando em inglês Português connosi logo Se ele poste Me bota Me coloca Me bota Me coloca Me coloca Se ele poste Se ele poste Fode vim de perna Se ele poste Fode vim de perna Não se apega, quem não me apega Não é catucando que eu tô gostando Pode vir de Pernambé Pode vir de Pernambé Não é catucando que eu tô gostando Quê no beat? Faz o Mandelão bolado pra azul Quê no beat? Faz o Mandelão bolado pra azul Vai me machucar Pode vir de Pernambé Pode vir de Pernambé Pode vir de Pernambé Pode vir de Pernambé Seu ele ponça Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me bota Vai, me coloca Vai, me bota Seu ele ponça 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 Não se apega que eu não me apego Vai catucando que eu tô gostando Vai catucando que eu tô gostando Pode vir de Pernambé Vai catucando que eu tô gostando Pode vir de Pernambé Vai catucando que eu tô gostando Quê no beat? Faz o Mandelão bolado pra azul Quê no beat? Vai, me machucar Faz o Mandelão bolado pra azul Vai, me machucar Canal Funk Sou eu, porra É o trem Bimbica Bimbica Bimbica